A disputa presidencial em 2010 deve movimentar mais de R$ 400,5 milhões em recursos totais das previsões dos nove candidatos que registraram candidaturas nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral. O valor é quatro vezes superior à verba de R$ 101 milhões que o governo federal prevê empregar em todo o ano de 2010 no combate à violência sexual infantil. A campanha mais cara é da candidatura de José Serra, do PSDB, orçada em R$ 180 milhões. Uma nova lei em Ilha Bela permite que ruas sem saída possam ser fechadas sem cancelas. Mas, para isso, todos os moradores precisam concordar e a Prefeitura aprovar. A Prefeitura sancionou a lei que permite o fechamento de ruas sem saída com cancelas, guaritas e a colocação de câmeras. Dez pedidos de associações de moradores já estão sendo estudados para melhorar a segurança. Para conseguir autorização para fechar uma rua sem saída, é preciso que todos os moradores de rua sejam a favor. Basta um contra para que o projeto seja negado. Como Ilha Bela tem muitas casas de veraneio, uma das preocupações é com os furtos à residência. Por isso, a Polícia Militar acredita que fechar algumas ruas pode ser uma boa saída para a segurança da cidade. Os postos do Poupa Tempo da região e o Disque Poupa Tempo não vão funcionar nesta sexta-feira, dia 9 de julho, para o feriado estadual em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. No sábado, dia 10, todos os postos, o Poupa Tempo fixos e imóveis e o serviço de teleatendimento voltam a atender normalmente em seus horários habituais. Informações no site poupatempo.sp.gov.br ou no Disque Poupa Tempo pelo 0800 772 3633.